Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o Olymp Rock, boa noite a todos. Já deixa o like e se inscreva no canal aí pra fortalecer, beleza? Bom, pessoal, tô passando novidade aqui, tá? Agradeço aí meu amigo Ailton, beleza? Que ele viu o jeito, né, de você rodar essa ROM atualizada, né? Eles fizeram no Fight Case, né, que é uma versão HAT, né, do Ultimate Mortal Kombat 3, versão beta 2, que é a atual. Ela foi lançada hoje, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou passar o Fight Case, toda a pasta e mais essa ROM que o Ailton me passou. Vou ensinar pra vocês como fazer para rodar essa ROM no Fight Case 2, tá? É uma ROM muito esperada aí dos jogadores de Mortal Kombat e o desempenho dela é bem superior à ROM tradicional que o pessoal tava utilizando da Ultimate Mortal Kombat 3, tá? Lembrando que ela roda também no tempo original do jogo, mas tem outros personagens como o Rain, tem o Umismope, tudo na tela, tá? O desempenho dela é ótimo e depois eu vou fazer um vídeo em relação ao Fight Case 2, como melhorar o desempenho na hora de jogar. Você tem que saber configurar na hora de jogar, dependendo de quem você tá jogando, sendo do Brasil ou fora do Brasil, entendeu? Com outros jogadores fora do Brasil. Então vamos para o tutorial aí. Valeu, tamo junto aí, rapaziada. Então é a versão Plus, tá? Plus Beta 2 aí pra galera. Tamo junto. Falei, rapaziada. Bom, estamos aqui na parte do tutorial, tá? Eu vou disponibilizar todos os arquivos pra vocês. Eu vou zipar ele e mandar pra vocês, tá? Só precisa descompactar os arquivos, beleza? Vocês vão clicar nesse ícone aqui, ó, Fight Case 2. Bom, o Fight Case 2 precisa criar uma conta, tá? Você cria a conta mesmo no site do Fight Case, beleza? E faz o login, tá? No meu caso aqui eu vou fazer o login. Tá? Tá com a conta? Pra mostrar pra vocês aqui, tá? Bom, eu vou mostrar o básico aqui, tá? Pra vocês verem rodando a nova ROM aí, que foi lançada hoje, como eu mencionei. E no próximo tutorial eu vou ensinar como fazer uma configuração mais avançada, tá? Na hora de jogar. Bom, lembrando aqui, essas são as versões que eu jogo, tá? Eu vou tirar essas ROMs aqui, tá? Lembrando que esse meu Fight Case que eu tô passando pra vocês, ele faz o download automático dos jogos, tá? O que você vai precisar fazer? Ele não vai vir com jogo nenhum. Você vem na lupinha, tá? Se tiver na lista você tira igual eu fiz antes, beleza? E vai pesquisar aqui o jogo que você quer. No caso aqui é Mortal Kombat, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tem várias versões de Mortal Kombat, correto? Essa versão aqui seria a versão que eu falei pra vocês. Ela começou, claro, na Beta 1, né? Você vai dar join aqui onde tá Ultimate Mortal Kombat 3 Plus. Aqui, Beta 1. E a ROM já tá dentro do emulador, tá? Que seria a Beta 2. Então, você precisa dessa Beta 1 pra fazer rodar o jogo. Você vai dar join e ele vai fazer o download automaticamente da ROM. Você vai clicar aqui nessa parte aqui do jogo e ele vai entrar na sala. Correto? O que você vai ter que fazer aqui? Você vai mandar um teste game, tá? Quando você mandar um teste game, ele vai aparecer uma mensagem de erro. Por quê? Esse jogo, ele foi disponibilizado para download, versão Beta 2. Mas, oficialmente, no Fight Cage ele não tá incluído, tá? Então, o Ailton, meu amigo, ele fez uma configuração pra vocês rodarem o jogo, né? Pra vocês terem uma ideia como que é esse jogo, tá? Essa versão Beta 2, que é uma versão bem melhor que a versão tradicional. Então, você vai dar OK, tá? E vai fazer a sua configuração do controle aqui na parte input. Map Games Inputs. Aqui, você faz a configuração. Não tem segredo, tá? Em inglês, mas é bem tranquilo de fazer a configuração, tá? Fez a configuração, dá OK. E vou mostrar um pouco, ó. Vou selecionar essa primeira opção. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem um Snoop liberado, Air Mag. Tem como liberar os personagens. Essa ROM é nova, né? Tem muita coisa pra você descobrir ainda. O que que acontece? Quando você aperta cima, chute alto e o Start, seleciona o Reptile, ele transforma no Ranger. Mas isso daqui são alguns dos segredos da ROM, tá? Round 1. FIGHT! Como vocês podem ver, tá funcionando certinho. Então, pessoal. Basicamente, é isso daí, tá? Eu fiz o teste com o meu amigo Ailton. Não deu lag nenhum, tá? Lembrando também, eu vou dar uma dica pra vocês aproveitarem esse tutorial. Vocês vindo aqui na engrenagem do jogo, tá vendo essa forma de punch lag? Isso daqui é o seguinte, pessoal. Vou explicar rapidinho aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse jogador dos Estados Unidos aqui, ó. Se eu direcionar o mouse pra cá, tá marcando 205 de ping pra eu me jogar com ele. Então, a distância é muito longa do Brasil até os Estados Unidos. Então, como é que funciona? Se for 90 de ping, você vai marcar aqui como 1, tá? Se for a partir de 120 de ping, você vai usar em punch lag 2. E se for de 150 a 200 pra cima, você pode usar de latência 4 a 5, tá? Então, o que que acontece? Você perde um pouco de frames, mas você compensa na hora de jogar online. Então, quer dizer que vai ficar uma jogabilidade boa, mas perdendo frames. E se você deixar no automático, nem sempre ele marca o input lag certo. E o 0 também, o jogador tem que ter bem menos do que 50 de ping, digamos assim, tá? Porque ele não vai rodar bem. Isso daqui é uma dica que eu testei e tô falando pra vocês. Então, o ideal, os dois jogadores se configurarem da mesma forma. Se eu coloquei 2, eu vou combinar com outro jogador de colocar 2 também. Se eu só colocar 2 e ele não, vai se beneficiar só pra mim. Pra ele não, entendeu? Então, é ideal os dois jogadores estarem utilizando esse recurso de jogo, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vou tá passando mais tutoriais sobre o FightCage 2 aí. Espero que vocês gostem da novidade. Então, tamo junto aí. Um abraço a todos aí. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!